Olá a todos! Sejam bem-vindos à nossa live aqui de hoje. Meu nome é Renata Polacol e é um prazer receber vocês aqui de novo. Tô adorando esse projeto das lives, retomando aí o projeto. Alguns já sabem, né? Mas comecei o projeto aí ano passado, é um projeto chamado Quem Faz o Rio? Então, lives entrevistando pessoas com vários temas, mas relacionadas aí ao Rio de Janeiro. Então comecei ano passado, foram 60 lives e do final do ano pra cá, né? De outubro mais ou menos, de 2020 até hoje, eu venho explorando as opções de esportes que a gente tem aqui à disposição na cidade e no estado do Rio de Janeiro, né? Então, de outubro pra cá, eu fiz mais ou menos 30 esportes diferentes e... então tá sendo muito interessante poder explorar e mostrar o que a gente tem aqui à disposição. Porque muita gente acaba só focando aí na parte da corrida, da bicicleta, ciclismo e não sabe a quantidade de esportes que a gente tem aqui à disposição. E, por exemplo, acabei tendo a chance de fazer esgrima, que foi uma das nossas lives, também acrobacias aéreas, o yoga, patinação, esses dias teve o vôlei, remo na lagoa. Então, são várias opções que a gente tem aqui à disposição e as pessoas não sabem. Então, aos poucos, eu quero trazer isso pra vocês. E eu tô entrando agora também nessa parte do mundo paralímpico, as opções de esportes. E tem aqui o nosso Fábio, que é o nosso convidado de hoje, Fábio Freitas. Vou convidar, ele já tá aqui na área. E eu tive a chance de poder ter a experiência de tentar o tênis em cadeira de rodas. Então, hoje, na verdade, a gente tem dois temas, né? A gente vai acabar falando aí sobre tênis em cadeira de rodas e também fotos subaquáticas. Então, vamos lá. Deixa eu convidar ele aqui. E aí, Renata, tudo bom? Tá bom o áudio aí? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, primeiro, eu quero te agradecer aí por aceitar participar aqui do meu projeto, quem faz o Rio, nesse caso, o estado do Rio, porque você tá em Niterói, certo? Eu quero que você conte aí um pouco sobre a sua história. Afinal de contas, tem muita coisa pra contar, né? A gente vai começar por quê? Fotos sub ou pelo tênis? Vamos começar cronologicamente pela fotos sub. Deixa eu só agradecer. O Augusto tá aqui na área. Ele que nos colocou em contato, nos apresentou. Então, foi ótima a experiência lá com você. Me conta um pouco. Você nasceu aí em Niterói. Conta um pouco aí sobre a sua história. Isso. Eu sou o Fábio, né? Sou aqui de Niterói. Sou cirurgião dentista de formação. Hoje, na verdade, acabo exercendo muito pouco a profissão de cirurgião dentista, né? Tem meu trabalho voltado pra área de saúde, mas acaba não exercendo tanto assim. E em 2006, por aí, eu conheci o mergulho, o mergulho autônomo, de cilindro, sem saber absolutamente nada de fotografia subaquática, né? Ah, é importante, obviamente, falar. É, volta um pouquinho. É, que em 89 eu sofri acidente. Tive uma fratura de coluna cervical nessa região aqui, o que me deixou com uma mobilidade bem reduzida dos membros inferiores. E aí, no decorrer desse caminho, eu me formei, enfim. Dei aula, fui professor universitário durante 15 anos. Enfim, tive toda uma carreira profissional por trás dessa toda estrutura que eu tenho hoje, né? De fazer mergulho, de jogar tênis, tudo aí. Então, antes disso tudo, veio... E nessa questão da aula, um amigo meu, chamado Fred, em uma dessas universidades que eu dei aula, ele falou, cara, por que você não faz mergulho? Mergulho é uma coisa que vai te fazer bem, você vai conseguir... Eu tenho movimentos nas pernas, então, cara, você vai conseguir bater perna, vai fazer alguma atividade física. Aí eu falei, pô, tudo bem, eu vou tentar. E eu sou muito assim, eu gosto de fazer as coisas meio igual uma tal de Renata, sabe? Assim, eu gosto de experimentar as coisas. Então, eu fui assim, eu nem, eu sequer, eu tinha feito um batismo em Abrolhos e eu falei, ah, quer saber? Liguei para o instrutor, que na época foi o Antônio Couto, vem cá, você... O que o Fred tinha me indicado, ele falou, vem cá, você é o instrutor, eu quero fazer o curso, mas você não vai fazer alguma coisa? Não, 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 vamos fazer a parte teórica e vamos mergulhar. Enfim, fui mergulhar, na primeira vez eu achei super ruim, porque era muita coisa, muito instrumento, eu tinha muito medo, receio, como todo mundo tem no mergulho, mergulho é uma coisa extremamente segura. Enfim, saí dali maravilhado, no domingo, né? O concurso foi final de semana aqui, meio de semana aqui, final de semana em Arraial do Cabo, sábado e domingo. Saí de lá maravilhado e todo final de semana eu ia para Arraial do Cabo, todo final de semana, todo final de semana, todo final de semana. E do acidente para esse dia, quanto tempo deu? Sete anos. Sete anos. Sete anos. É. Achei que não vai ser mais curto. Eu comecei... Foi... Não, né? Desculpa, a gente foi em 89, para 2006, foram... Dez... 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 Dez anos. A gente vai ser o mais próximo. Dez sete anos, não é isso? Isso. E aí, é... Eu ia todo final de semana para Arraial do Cabo, tudo. Até aprender a mergulhar de verdade. O que que eu considerava mergulhar de verdade? É me manter flutuando. Como... Você flutua debaixo d'água, como... Nessa, não tem ação da gravidade, então você flutua, você se sente um peixe debaixo d'água. Então, é um espetáculo total. E nesse dia, tudo estava conspirando. Arraial do Cabo estava com aquela água de 20 metros de liberdade, cheia de vida marinha. Eu cheguei em casa aqui gritando, chorando, com a Flávia, que é minha esposa. Cara, mergulha muito bom. E a partir daí, eu comecei a me interessar em registrar os animais do fundo do mar. Comecei a registrar lá os peixinhos. Mas me tire uma dúvida. Por exemplo, você falou que você anda. Qual é a porcentagem hoje de redução? Por exemplo, uma pessoa que anda normal, 100%. O quanto que você acha que reduziu? O quanto que você depende da cadeira de rodas hoje? É. Se for colocar no decorrer, eu acho que eu recuperei 80%. Então, vamos dizer que eu andava 80%. Vamos botar aí em 89. De 90... De 90... 91 até 2010, vamos supor. Vamos dizer que eu andava aí 80%. E vamos dizer que a cada ano agora foi caindo 10%. Então, eu acho que acredito hoje, eu tenho a possibilidade, se eu for colocar nessa estatística sua aí, em torno de 20, de 10, de 15 a 20% de mobilidade nas pernas. Quer dizer, aquela coisa meio subjetiva, né? Só pra eu dar um chute, assim. Não tem certeza. Não, é só pra o pessoal ter uma ideia da dificuldade, né? Então, por exemplo... Sim, sim. Qual é a dificuldade que você encontra quando você vai fazer o mergulho? É, então... Na época, eu praticamente não encontrei dificuldade nenhuma, né? Então, até... Hoje já tem um pouco mais de dificuldade, assim. Mas vamos colocar nos primeiros 10 anos, o mergulhado é o mergulho normal, sem nenhuma adaptação, sem nenhum equipamento que eu precise de adaptação pra melhorar, alguma coisa assim. Consegui subir as escadas do barco, que era o processo mais difícil. Normalmente, a escada do barco é um pouco mais complicada pra subir. E foi. Agora não. Agora eu preciso de ajuda pra subir a escada. É o mesmo processo, só que, às vezes, pra mergulhar, eu sento na borda do barco e viro, né? Eu não dou mais o passo de jacaré, que eles chamam que é um passo altão pra você pular na água. E eu tenho sempre alguém pra me ajudar. Sempre tenho amigo, sempre tenho outros instrutores. As operadoras que eu saio já me conhecem, então eles já têm toda a experiência comigo. Já me conhecem há muito tempo, então já me pegam no colo, brincam comigo. É tudo... Fica tudo em casa. E, além de você, nesse grupo não tem ninguém também com... Não sei se a gente pode falar com um tipo de deficiência, pode usar esse termo. Não, não, não. Foi interessante que eu acho... Eu não vou saber cronologicamente a data, mas deve ter sido lá pra... 2011, 2010. A gente participou de um... Eu dei uma palestra pra HSA, que é o Handicap Scuba Association, que é uma associação voltada pra mergulho adaptado. E aí eu conheci algumas pessoas que... Inclusive eu mergulhei com sexos, com pessoas com quase tetras, sem movimento de braço e perna. Mergulhei, assim, eu registrei aqui com a Lúcia, foi muito legal. E aí eu passei a conhecer algumas pessoas. Então tem algumas pessoas, cadeirantes, que eu sei que mergulham. Inclusive tem um cadeirante, um amigo meu chamado Luiz Fernando, que ele é instrutor de mergulho. Ele é cadeirante, ele é instrutor de mergulho adaptado. Muito legal, né? É, e é uma nova realidade, né? Que muita gente não conhece. Então é legal poder trazer isso. É, não, é fantástico, fantástico. E o que envolve fotografia subaquática? Você tem algum nicho? Porque eu vi que tem gente que... A noiva entra no mar e vai lá, o fotógrafo foi e tira. Não, então, aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, entre 2007 e 2009, eu comecei a registrar. Renata, era uma maquininha de papel, tipo aquelas... Maquininha de plástico, mas que registrava em papel. Se eu te mostrar as primeiras fotos, são fantásticas, assim. E aí eu fui evoluindo na máquina fotográfica. Em 2009, eu participei do meu primeiro campeonato estadual, porque, na verdade, a fotografia tem campeonatos brasileiros, estaduais, inclusive tem campeonatos... A fotografia subaquática inclusive tem campeonatos mundiais. Entendeu? Então... E já tive a oportunidade de ir, mas não de participar, de ir com dois... Pra acompanhar dois amigos meus. Mas foi muito legal. E aí eu comecei a fotografar, me interessar pela foto. Aí você tem dois vezes o que você me perguntou. Porque uma coisa é quando você faz a foto pra você, que você quer uma certa... Um certo animal, um certo bicho, né? Em certo ângulo, onde você quer uma composição mais que você goste. E aí você tem o outro viés do campeonato. Do campeonato, você tem que fotografar pro jurado. Especificamente em uma foto. Por exemplo, tem fotos temáticas. Então você tem que procurar aquele bicho específico pra tirar foto daquele bicho. Então, assim, um campeonato é muito mais complexo de você fotografar. Você tem tempo pra fotografar. Você não precisa... Então você é mais tenso. A foto fica mais... mais complicada de fazer. Quer um peixe específico? Você fala, gente, onde é que eu vou achar esse peixe? Não, normalmente são criaturas que têm endêmicas, né? A gente chama endêmicas. São bichos ou algas ou corais que existem naquele local com maior frequência. Entendi. E isso você pode chamar de esporte ou só o mergulho você chamaria de esporte? Sim, sim. Não, na verdade, a fotografia subaquática ela é reconhecida pela Confederação Brasileira de Desportes Subaquáticos. Apesar da gente ter um afastamento, assim, aí entra a política e a gente não precisa falar nisso. Mas, enfim, teoricamente deveria ser, entendeu? É considerado, mas aqui no nosso país é meio complicado, mas a gente pula essa parte. É, é. E é até curioso. Eu sou mais do ar, assim, né? Paraquedas, os adelta, o mar, assim, não é tanto a minha praia, assim, mergulhar. Deve ser muito difícil você conseguir conciliar tudo, né? Porque você tem que conciliar. Você usa pé de pato, por exemplo, para te ajudar? Uso. Nadadeira. Nadadeira, nadadeira, verdadeira. Lembra, lembra, lembra? Nadadeira. Eu uso nadadeira. Você conhecia minha nadadora, né? Mas o nosso é nadadeira. Sim, sim, eu uso nadadeira. Porque como eu tenho movimento nas pernas, então eu ainda consigo fazer a pedalada, me ajudar. Quando eu saio da inércia, normalmente, quando eu estou mergulhando, eu puxo com o braço, eu vou puxando com o braço, com a mão. E aí, quando eu saio da inércia, eu já consigo movimentar as pernas. Então, eu uso o braço mais para sair. Até porque eu estou segurando um equipamento. Esse equipamento pesa 5,5 kg, o meu hoje em dia. Então, é muito pesado. Então, eu tenho, eu preciso das pernas de qualquer maneira. Então, me força a, pelo menos, me ajudar a levar o equipamento. Lógico que ele não pesa 5,5 kg debaixo d'água, né? Mas, debaixo d'água, ele é mais neutro. Você tem essa questão com as suas pernas. Você tem que carregar a máquina, a câmera. Você tem que focar, prestar atenção, respirar com aquele equipamento, né? Então, eu acho que é muita coisa, né? Isso, regulador. você tem que conseguir fazer. Deve ser um desafio. E quais são as melhores regiões no Brasil que você considera para poder se potenciar? É, só concluindo, porque, eu sei que é uma comparação muito banal, assim, mas é igual dirigir carro. Mergulha, depois que você pega a sequência e depois que você tem ali aquele equipamento que está todo em você, automatiza. Você sequer liga que você está com ele. A princípio, você nem parece estar com ele. Aí, quando, por exemplo, nós, mergulhadores, quando mergulhamos, a gente está ali para visualizar os peixes, para ter aquela interação com o oceano, os mais, os que têm mais tempo de mergulho, né? Depois que você pega. Então, é bem tranquilo, não tem problema nenhum. É, aqui, no Brasil, obviamente, Fernando de Noronha é um dos lugares tops de mergulho. A água quente é fabuloso. Abrólios, Natal, que ainda não tive oportunidade de mergulhar, mas é fabuloso. Recife, e aqui no Rio de Janeiro, Angra, Arraial, Búzios, Cabo Frio, Cabo Frio, eu mergulho muito Cabo Frio. Então, quando a água lá está boa, porque normalmente a água lá é fria, né? Mas quando a água lá está boa, é espetáculo, é sensacional mergulhar nessas regiões. E você já viajou? Você também já fez viagens para poder mergulhar? Saberia dizer de outras regiões do mundo que você gosta? É, eu já fiz algumas viagens pelo, enfim, por aí, pelo mundo, né? Então, eu tenho conhecimento bom de lugares de mergulho, assim, no geral, né? Então, a parte da Indonésia é sensacional, assim, é de outro mundo mesmo, assim, é totalmente nacional geográfico, sabe? Aquelas coisas que você vê na televisão e que você acha que só vê na televisão? Então, aí você vai para lá e vê realmente na vida real. é verdade. A parte de Caribe, né? Tem um ponto, tem um país chamado Boné, né? Que é ali, região das antigas holandesas, ela tem uma colonização, se não me engano, holandesa. A água lá é, assim, a visibilidade é quase que infinita aquilo lá, é um espetáculo. Então, ali são três ilhas, Aruba, Aruba, Curaçal e Boné, né? O ABC é fantástico ali. México também, já tive a oportunidade, é muito legal. Enfim, já mergulhei em Bahamas, né? Com os famosos tubarões também, já mergulhei, é outro lugar sensacional de água. Então, aquela rede Cuba, então, toda aquela região do Caribe ali é fantástica para mergulho. Não tem nenhuma ali que não seja boa para mergulho. É, a Josana, o Augusto estão falando que, ó, você é local, sabe tudo, é modesto. E se você tivesse que escolher um desses lugares, você pode voltar amanhã em um desses lugares para mergulhar, qual que você escolheria? O penúltimo que eu fui, chama-se Rajampah, em Papua Oeste, na Indonésia. é grato, eu acho que o meu amigo, eu acho que ele entrou aí, meu amigo Marcelo Faustino, que organizou a viagem junto com outros amigos. A viagem foi fantástica, foi a viagem mais difícil que eu fiz. Independente de ser deficiente ou não, foi uma viagem muito doida, muito louca. Para chegar, é uma loucura, para sair é outra loucura. Indonésia não tem muita estrutura de, assim, se você for colocar, comparar a Indonésia com o Brasil, a Indonésia ainda é meio que muito, muito, o profissionalismo deles é muito, muito, assim, não de mergulho em si, mas da estrutura logística, principalmente para o deficiente. O deficiente lá é meio visto como uma pessoa que não sai de casa, né, o cara. Então, assim, não tem nada adaptado, não tem banheiro, não tem nada. Então, por esse aspecto, a viagem foi bem, mas, assim, de outra maneira, eles são fabulosos no sentido de acariciar, te agradar, de solidariedade. Nossa, eles vivem rindo, é um povo fantástico, assim, um dos países que eu viajei é um povo mais solícito. É fantástico, eles são fantásticos, são fantásticos, realmente são fantásticos. Eu tenho umas fotos aqui, vou compartilhar umas fotos, mas, enquanto isso, me diz se você precisa de algum registro, por exemplo, para você poder mergulhar, você precisa para poder entrar na água com cilindro e não só fazer aquele do snob. Sim, o mergulho em si, você tem o batismo que você não precisa de registro, né, então, você procura uma operadora de mergulho e aí você tem lá a pessoa que vai te orientar e ele vai simplesmente fazer um briefing inicial com você com relação a alguns sinais, algumas coisas, te ensina ali a respirar no regulador, desce com você sempre apoiado, sempre segurando você e você, se você for mais safo, assim, você consegue descer e fazer esse batismo. Isso aí você não precisa de nenhuma certificação. Já o mergulho autônomo, ele tem ali, vamos dizer ali, ele tem dois níveis, que é um para iniciante e o outro um pouquinho mais avançado. Então, aí você tem que ter uma certificadora, você tem que ter um instrutor que vai te certificar para você poder mergulhar. E aí existem várias certificadoras no mundo, né, então, não dá para falar aqui porque também, assim, nem sei de todos. A minha PAD, que é uma certificadora... É bem conhecida, porque se eu conheço... Internacional. Então, eu sou... aí pode certificar por várias... Aí esse instrutor, ele tem a autorização para poder se certificar para você sair dali um mergulhador. Normalmente, o curso são 12 horas de aula teórica, em média, 4 horas na piscina e mais duas saídas, são 4 mergulhos. E aí você faz todo o protocolo de segurança, você faz todo o protocolo... Eu me lembro que ele falou, ó, você vai ter que tirar o regulador da boca e depois vou tirar a sua máscara e você vai ter que colocar o regulador e colocar a máscara porque você tem uma técnica que você tem que desalagar a máscara. Você tem que tirar a água da máscara para, obviamente, se a máscara entrar água, você tem que... Isso também a gente faz tudo automático. Então, tem todos esses processos de segurança e depois dali você sai... Você sai certificado como mergulhador. E aí você só mergulha com essa certificação, que é uma carteirinha. Aham. Entendi. E é um desafio. Eu não sei se eu conseguiria fazer essa da máscara e tirar a água. Conseguiria, conseguiria. Tem que querer muito. E me conta, essa pequena câmera, essa é a sua câmera atual que você usa, essa máquina? É o quê? Eu não ouvi direito. Nessa foto, essa é a máquina que você usa hoje em dia? Isso. Essa é a câmera que eu uso hoje em dia. Ela é uma câmera DSLR. É um Nipom D7200. Você tem essas duas coisas brancas do lado são flash. Então, você sempre tem que ter iluminação externa porque no fundo do mar você vai perdendo a cor de acordo que você vai aumentando a profundidade. Então, para compensar, você tem que ter uma iluminação externa. Então, são sempre, sempre, para ter qualidade na foto é obrigatório ter flash. E aí, as outras pessoas que vão com você te acompanhar levam os flashes extras? Não, não, são esses dois. Ele já vai todo mundo na máquina. Já vai tudo pronto. Se tivesse mais além disso. Já vai, já vai tudo pronto. Essa parte que está perto do meu corpo é a caixa está que a gente chama. Então, ela protege a câmera de entrar água e as duas outras coisas brancas pequenas na lateral são os flashes lá. Entendi. E aí em cima tem uma lanterna que ajuda a iluminar e em algumas vezes quando você está muito escuro te ajuda também a dar o foco no objeto. E dá para dar um valor assim, mais ou menos quanto custa uma câmera dessa? Ou prefere pular para a próxima imagem? Se você colocar em dólar atual hoje em dia um equipamento desse já deve dar uns 20 mil reais por aí. 18, 15, 20 mil reais. É, mas também aí você começa a tirar o quê? Essas fotos, né? É, aí as fotos porque na verdade eu acabei aprendendo eu fiz curso com algumas pessoas e acabei indo aos poucos tentando me aperfeiçoar com uma característica própria minha que quem me conhece da Fotosub sabe que eu tenho a característica de ser criativo então eu meio que me especializei na fotografia criativa numa fotografia que pudesse ser diferente porque o legal da fotografia é quando você causa impacto nas pessoas, né? ou então você causa uma certa pô, como aquele cara fez isso? Pô, essa foto é legal mas como ele fez isso? Essa era o meu principal objetivo. Então tem muitas fotos minhas aí que é legal que as pessoas às vezes me mandavam mensagem pelo Facebook poxa, como é que você fez isso? Ficava até meio chato assim de eu falar tecnicamente mas aí depois você vai criando amizade com as pessoas e você vai abrindo o jogo, né? mas é legal e eu acabei virando ah, essa foto aí eu te mandei então essa foto é uma das fotos que eu tive mais dificuldade em fazer de todas as os meus portfódios que eu tenho não tenho noção quantas fotos eu tenho não tenho a menor ideia são aí, não sei, né? Mais de 10 anos fotografando mas essa foto ela é essa foto é um peixe chamado mandarim é um casal de peixes né? Mandarim copulando essa foto você tem que tirar com luz vermelha porque senão ele fica nesses dedinhos nesses corais que estão aí ao redor dele e o macho ele fica escolhendo uma fêmea dentro desses dedinhos aqui esses dedinhos são são tipo corais mesmo como se fosse dedos é muito difícil você ficar vendo eles e ele só tem 5 segundos para copular então você imagina pegar uma foto dessa tem que ser noturno que é meio despertino então você tem que cair na água em torno de 5 e meia 6 horas da tarde esperar os bichos vamos dizer assim se, né? ficarem lá mais mais empolgadinhos e e tem que ir acompanhando o macho aí você vai acompanhando o macho a fêmea é menor aí você vai acompanhando o macho ele escolhe uma das fêmeas que estão ali e aí ele aí você tem que pegar o momento dele subir ele sobe copula e desce e nesse momento você tem que tirar a foto e você está com uma luz vermelha então foram 3 cliques e eu consegui um com foco no olho que fotografia é qualquer foto, né? mas na verdade pra gente que a gente está falando de foto, sube fotografia, sube sem foco no olho nem adianta a gente não valoriza muito, né? Então aí eu consegui essa foto e essa foto aí me deu muito trabalho quase 1 hora e 40 de mergulho se eu não me engano porque é raso então isso aí está em torno de 5 metros então você fica você consegue ficar 1 hora e meia de mergulho tranquilamente e você fica parado num lugar ajoelhado entendeu? então assim aí que você não se movimenta e aí você não se movimentando você economiza mais ar ainda então você fica ali você esquece da vida mas esse mergulho foi pra fazer essa foto e aí qualquer movimento deve assustá-los, né? então assim acho eu que tem que ficar bem quietinha, né? não, tem você não pode tanto que fica cada um uma fileirinha ali cada um no seu quadrado você não pode invadir o quadrado do outro você tem que dar a sorte do macho subir na sua frente pra fêmea e isso aqui foi uma exposição sua? então essa aí eu acho que foi o que culminou na verdade eu jamais imaginaria que um dia eu poderia fazer uma exposição no Aquarrio de toda essa minha vamos dizer nessa minha trajetória de foto sub mesmo que eu tinha eu conquistei três campeonatos brasileiros conquistei dois campeonatos brasileiros virtuais, né? então eu fui primeiro do ranking brasileiro nacional por muito tempo mas eu acho que tudo isso foi foi muito legal foi sabe criei muitos amigos a foto sub me deu vários amigos que estão aqui comentando então seria injusto falar de algum outro mas esses caras são sensacionais e aí eu às vezes falo assim cara, essa exposição pra mim foi eu acho que foi o resumo de tudo uma vida de fotografia subaquática que eu tive nesses 10 11 anos foi tão bonito ver essa exposição lá no Aquarrio e ver um trabalho feito assim e as pessoas olhando tirando foto tirando foto comigo jamais imaginar isso e tirando aí pegava fazer selfie na imagem da foto coisa surreal assim então não que eu tenha assim desestimulado da fotografia subaquática mas essa exposição aí eu acho que foi um não sei foi o máximo pra mim nessa história de fotografia subaquática foi sensacional é porque junta tudo desde o começo do dia que ele te sugeriu e fazer uma tentativa e aí agora você conseguiu dentro de um lugar tão importante como é o Aquário Aquarria que é uma referência e até te pergunto se você chegou a fazer algum curso pra aprender realmente sobre a vida marinha os seres vivos pra identificar rapidamente cada cada peixe ou cada que tem no mar é com o com o com o tempo que você vai mergulhando você vai as pessoas vão te dizendo o nome as pessoas vão te falando é o nome do bicho mas eu fiz curso tem um fotógrafo muito bom aqui no Rio chamado Ari Amarante ele tem um curso de identificação de vida marinha inclusive ele tem eu te separei aqui ele tem não sei se vai dar pra ver ele tem um livro de identificação não tô recebendo nada viu Ari não sei nem se você tá aí mas o Ari então esse daqui é um curso e tem vários livros tem um outro livro também aqui ó de guia da aqui é um projeto de ilhas do Rio né então aqui tem toda a vida marinha e também coralinha daqui do Rio de Janeiro aqui das ilhas que envolve o complexo ali das Cagarras então eu fiz curso de foto também com alguns profissionais e fiz curso de 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 identificação de seres marinhos porque aí você acaba precisando né você vai viajar você vai e aí você acaba precisando disso então eu fiz vários cursos com Stavros com o Boneste com o Fernando Cassino então alguns cursos foram muito o próprio Ari Amarante eu fiz curso com ele então foi muito importante pra mim no meu no meu desenvolvimento inicial da foto fora os amigos que me davam dicas e fui aprendendo a gente troca muita ideia e assim foi muito bem e essa foto o que que ficou linda então volta tem uma história volta uma por favor tem como voltar tem quase aqui essa então pra gente dar uma concluída um pouquinho na parte de mergulho essa foto é uma outra foto que tem uma história bem interessante eu tava mergulhando nas Bahamas com o Tubarão Tigre com o meu amigo Eduardo Arribada lá ele hoje em dia mora na Austrália e ele sugeriu pra mim tanto no equipamento dele quanto o meu botar um retrovisor de bicicleta ali onde ficam os flashes então iria ficar então iria ficar um retrovisor de bicicleta pra quando o tubarão viesse pra trás viesse atrás a gente olhar no retrovisor e ver o tubarão atrás e aí foi foi interessante porque assim eu não sei que eu fui tentar fazer uma foto de contraluz do tubarão que seria eu ia virar pra cima e ia tentar pegar o sol em cima e tentar deixar o tubarão preto só que quando eu virei eu acho que o retrovisor ali ele deu algum reflexo e chamou a atenção do tubarão e aí ele tentou dar uma morra de escada ali no retrovisor tá vendo? ele tentando dar um ai virou de lado pra tentar pegar assim? é eu só tô aqui embaixo ele virou de lado e tentou pegar aí mas assim a esposa do Eduardo que fez essa foto eu não eu não senti direito assim eu senti eles passam pela gente até esbarram na gente a gente naturalmente como a gente por exemplo eu admiro muito o tubarão tem tremendo fascínio por tubarão então pra mim foi um dos mergulhos da minha vida e e é um bicho fascinante ver ele passando com aquela marca do tigre assim aquela pele assim aquela coisa é um apesar de alguém que não conhece mergulho aqui deve achar uma loucura mas é um mergulho que tem um risco mas é é fantástico é um bicho sensacional pena que tá ele sofre pelo que ele não é tem culpa pelo que ele não é não é culpado mas enfim isso é uma outra discussão pra algum alguma pessoa mas enfim aí quando eu cheguei no barco o o instrutor chegou pra mim falou é é melhor você salvar seu pescoço do que você ter sua foto mas até então ainda não tinha entendido eu só fui entender depois que eu vi essa foto você viu a foto é porque eu não tinha percebido que eu não tinha percebido que na verdade não foi um ataque né ele apenas foi curioso é então enfim mas é isso que aconteceu é só uma história meio que que pitoresca aí das situações de mergulho que eu já passei não e é legal porque você vai guardando várias histórias e é legal que ela registrou esse momento né e a gente estava nessa aqui também ó então é talvez pra concluir essa parte de mergulho né é é aquilo que eu falei isso aí essa foto é uma foto do drone do próprio Marcelo Faustino nessa última viagem que a gente foi pra Rajampar e e é interessante que como a amizade é importante né seja seja na no mergulho seja na sua vida seja agora no próximo toque que a gente falava tem de cadeira de roda então esse círculo aí mostra muito bem é o quanto é importante você ter amigos né o quanto importante é você você fazer amigos e e o quanto eles representam na sua vida né então é amigos pra mim é obviamente tem a família também mas os meus amigos que eu fiz no mergulho em qualquer etapa da minha vida é com certeza é depois da família obviamente de irmãos da minha mãe do meu pai é são as pessoas mais importantes na minha vida né então junto com a minha esposa que ela tá aí também nessa nessa rodinha aí é ela mergulhava também sim sim ela tá aí tá aí tá aí ela é minha modelo de fotosub e agora ela é fotógrafa e campeã também ah se juntou aí então é ela se juntou e e essa foto representa muito assim pra mim representa representa um elo entre os amigos e e o quanto eu gosto deles e o quanto eu sou ligado a essas pessoas é eles são fantásticos e sem eles jamais eu poderia tá mergulando ô Renata com certeza sim sem toda essa estrutura é obviamente a minha força de vontade é mas sem eles eu não teria alcançado tantos lugares que eu viajei tantas coisas que eu conquistei na foto sub eu devo muito a todos os estrutores e a todas as pessoas que me ajudaram no decorrer desses 12 anos essa foto é muito representativa pra mim então já posso dizer que essa daí foi uma situação que te deixa emocionado né você vai vendo ali é sim lembrando muita coisa né sim e essas vocês tiram fotos vocês vendem essas fotos ou não não no geral não assim já eu já tive propostas de procurar vender alguma coisa mas eu acabo não interessando assim em venda né principalmente na época da exposição mas tem alguns fotógrafos sobre aquáticos que fazem venda assim de fotos é porque pode ser um frente aí pra você já que as suas fotos são tão bonitas né pode ser que muita gente queira ter essas fotos nas suas casas é bom então vamos agora tentar entrar mudar um pouco aqui de assunto entrar aí no assunto B que é o tênis em cadeira de rodas como é que entrou como é que surgiu essa paixão e aí em 2016 com a questão da Paralimpíada eu tava meio ocioso em casa você vê que a minha barriguinha aí ela tá bem acentuada que já é pós-covid essa foto é mas eu acho que vai ter as fotos antes e depois não sei eu te mandei e em 2016 eu tava ocorrendo a Olimpíada e teve a Paralimpíada e aí veio engraçado que eu fui ali onde tinha os esportes eu falei caramba qual desses eu vou fazer eu quero fazer um desses aí tinha natação que eu já fazia tinha o ciclismo que tinha um triciclo lá legal bem adaptado eu até eu até mandei mensagem pra uma australiana campeã Carol Carol eu acho que ela foi campeã só que a bicicleta dela era 40 50 mil reais eu acho era e era importado o negócio cara esse aí não vai dar muito pra mim e já tem uma brincadeira cara do outro lado se eu arranjo uma brincadeira cara já vai ser complicado duas aí eu fui pro aí eu fui eu nunca joguei tênis eu já tinha experimentado mas nunca tinha jogado aí eu fui pô os deu o jogo de tênis cadeia de roda e cara eu falei pô aquilo ali isso é legal no parque olímpico é no parque olímpico eu achei cara eu vou tentar fazer nisso eu tinha eu tinha um amigo o Dico ele estudou comigo aqui no no Instituto Abel aqui no Interói que eu sabia que ele dava aula de tênis aí eu falei com o Dico Dico você tem alguém que tem um projeto cadeira de roda e aí o Dico me indicou num local que tinha aula de tênis cadeira de roda aí eu fui lá comecei a praticar e me apaixonei aí veio toda essa estrutura por exemplo você vê nessa foto aqui de 2016 eu não sei eu acho que eu tinha uns 90 e lá vai alguma coisa já em 2017 eu já tinha abaixado bastante e aí já tem uma outra aí que eu já tô que aí já foi meio que no auge que foi essa que eu tô de azul marinho na verdade que foi um campeonato de São Paulo aí eu já devia estar com 74 76 quilos então só aí você pega aí já foi uma perda e um ganho de massa muscular muito grande né você tá aqui uns 5 anos então que você tá com tênis em cadeira de roda é hoje em dia é mais ou menos tirando um ano de covid são 4 anos é né ali ficou jogando na sala né mas mudou minha vida assim pra o esporte porque é um esporte dinâmico é um esporte que você te cansa é um esporte que você praticou lá você viu quanto é difícil quanto é desafiador é um esporte que toda hora tá te testando é um esporte muito mental é um esporte aí você aí tá vendo a Renata já experimentou falaram que eu joguei melhor em cadeira de roda do que em pé conta um pouquinho sobre essa cadeira porque eu não sei se todo mundo sabe né mas ela bom pra você contar com relação a as rodas né que não é igual uma cadeira comum sim a cadeira do jogo ela ela tem ela tem todo você vê aquele eixo central ali se ele for direcionado mais pra frente ou mais pra trás você acaba tendo mais giro ou menos giro da cadeira isso é uma coisa importante então tem tem que ver a pessoa que tem mais equilíbrio de tronco ou menos equilíbrio de tronco as rodas elas tem cambagens então elas são inclinadas as rodas grandes né elas são inclinadas pra você também poder ter o giro né então pra você ter o giro da cadeira mais rápido e você tem essas rodinhas que estão na frente aí que também permitem que você não caia né você sentou ali você viu que a sensação a primeira sensação que tem é que você vai cair né porque ela é uma cadeira muito leve você consegue movimentar ela muito rápido então e as rodinhas na verdade acabam sendo como se fosse uma base pra cadeira ter um movimento e você não conseguir quer dizer ela ela te sustentar você não cair né é e essa e as rodas né as maiores no caso ao contrário de uma cadeira de rodas normal elas não andam juntas né elas tem movimentos separados pra você poder rodar girar né sim sim a cadeira normal também do dia a dia também ela também tem tem para mim o mais difícil foi conseguir andar e segurar a raquete ao mesmo tempo a mão pequena dificulta e você sabe mais ou menos há quanto tempo existe esse esporte olha realmente não sei mas eu sei que no Brasil como foi mais ou menos na década de 90 né que o José Carlos Moraes ele introduziu o esporte o tênis cadeira de roda aqui no Brasil né acredito que isso venha de antes bem de antes aí mas especificamente eu não sei o tempo não e com relação a quadra tem mais de um tipo né no Olímpico como é que funciona no Paralímpico pra vocês com cadeira de rodas onde é que vocês conseguem jogar só um tipo de quadra ou não sim quadra nós temos aí o Augusto respondeu ao tênis cadeira de roda desde 1985 esse é o cara né Augustinho meu grande amigo Augusto nós temos três tipos de quadra basicamente de saibro a quadra dura de zonda e a quadra de grama então a quadra de grama praticamente não tem torneio pra cadeirante tem lá o torneio lá na Inglaterra lá no Ímbro mas uma vez por ano e a maioria dos torneios são disputados aqui no Brasil em torneio de saibro que é essa quadra marronzinha que vocês estão vendo que é um arenito né uma coisa mais mais pesada pra você tocar a cadeira e tem a quadra dura que aí é uma quadra que é mais fácil a cadeira ela consegue você consegue andar melhor você consegue deslocar melhor a cadeira que é chamada de quadra rápida basicamente são esses três tipos de quadra e com relação a competição vamos dizer no Olímpico e Paralímpico tem alguma diferença de tamanho de quadra das linhas bola tem alguma diferença ou é tudo igual é não necessariamente assim seria o Olímpico e Paralímpico seria o tênis convencional o tênis que é jogado por pessoas que não tem deficiência o tênis a única diferença é tudo igual tudo exatamente igual a única diferença é que no tênis cadeira de roda você pode a bola pode dar dois kicks então você você pode pegar pode ter o segundo kick antes de ela cair no chão você pode pegar a bola é a única diferença o resto é tudo exatamente igual e pode jogar em dupla também pode jogar em dupla tudo igual e aí os torneios são de simples e de duplas é bem legal é bem e pode se jogar também um cadeirante contra um andante em simples e dupla também é porque então essa questão é uma questão que eu sou sócio de um clube aqui no Rio daqui em Niterói e essa quando a gente até inaugurou a quadra rápida a gente jogou essa dupla um cadeirante com andante um cadeirante contra o andante que chama up and down um em pé e um sentado seria o termo que a gente chama e inclusive a gente fez um campeonato no condomínio do Zé Carlos com up and down se não me engano foram 12 duplas foi bem legal o campeonato foi bem legal é um desafio aí também vai você eu vou é e aí o cara que não está acostumado com a gente poder pegar no segundo kick às vezes se atrapalha mas depois se acostuma tranquilo e com relação aos campeonatos existe uma divisão por categoria assim de tipo de deficiência se é mais ou menos ou não é não existe sim existe a categoria open ela é direcionada às pessoas que têm algum tipo de deficiência vamos colocar assim generalizando nos membros inferiores então uma pessoa que não seria capaz de jogar um tênis convencional um tênis normal seja um amputado seja no meu caso que só tem deficiência nos membros inferiores ou seja uma pessoa enfim qualquer pessoa que tenha um problema de quadril que não tem a possibilidade de jogar o tênis em pé então a categoria open ela é aberta para esse tipo de vamos dizer assim de lesão ou de deficiência e você tem uma outra categoria quad que além da deficiência nos membros inferiores ele também tem algum tipo de dificuldade nos membros superiores e aí ele entra na categoria quad entendeu então basicamente essas são as duas categorias entendi e por exemplo aqui Niterói ou Rio de Janeiro você teria alguma referência de loja se alguém quiser ir comprar se interessar assim como você por esse esporte você saberia onde uma pessoa poderia comprar uma cadeira como essa que você tem não assim essa parte aí na verdade eu não eu até gostaria de referendar mas é meio complicado por causa dos fabricantes aí mas no Rio de Janeiro a princípio eu não conheço nenhuma não sei se alguém esteja aqui conhece mas eu não conheço eu conheço em outros estados entendi e pra você qual que é o maior desafio de jogar em cadeira de rodas é pra mim na verdade é o desafio físico né é obviamente eu já não estou tão garoto tão novinho né então é a minha mobilidade força de braço é tronco então esse desafio da de eu estar tentando sempre melhorar minha forma física pra tentar jogar é melhor é um desafio bem grande né então desde a época que eu comecei vamos tirar essa parte da Covid é eu comecei meio errado depois eu fui acertando tive uma lesão e só em 2017 no final de 2017 eu encontrei um baita profissional e hoje em dia meu grande amigo acho que ele estava aí o Sandro de Souza é aí ele aí ó vou em quadro ó ele aí e realmente ele me fez voar em quadro em 2000 a Covid foi 2020 em 2019 eu estava estava realmente ele fez um trabalho espetacular comigo assim de quadra e de conhecimento ele estudou ele correu atrás ele viu o que que era ele foi pra torneio comigo enfim ele se dedicou muito muito a mim então é eu vi umas fotos aqui que até peguei aqui ó que esse é um dos treinos né peguei lá no isso 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 esse é um treino padrão pra pra todo 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 jogador não sei se é exatamente esse mas todo jogador que quer testar agilidade ele coloca essas bolinhas não aí você vai contornando cada bolinha dessa e aí você marca o tempo então é pra ver a sua performance quanto mais você diminui o tempo mais age onde você está então por exemplo eu lembro se eu não me engano eu fazia isso em 35 segundos ou 36 e a gente conseguiu diminuir pra 31 e eu acho que eu fiz uma vez abaixo perto de 30 então assim foi um ganho significativo na performance né de uma forma geral era um trabalho árduo que a gente fazia duas horas da tarde no sol escaldante e tamo junto lá e tamo junto chovia ou faça sol tentando que na chuva mas até na chuva a gente já treinou e foi um trabalho bem bem bom o vídeo não abriu aqui não dá a opção de abrir o vídeo só foto é agora eu vi outra coisa aqui que eu achei muito interessante ó você tá preso é isso? isso isso aí é um elástico de treinamento normalmente é jogador de basquete é jogador de futebol que usa esse elástico esse elástico ele tá preso nas grades e ele me forçava a ir cada vez mais longe e quer dizer aí a resistência do elástico fazia com que eu tentasse fazer mais força ainda pra alcançar a bola seja pra bater com a raquete ou seja às vezes pra pegar a bola então isso aí é um é um treinamento de resistência né de agilidade força e mudança de direção também que tá até falando aqui que é muito importante pro tênis de cadeia de roda né você conseguir mudar a direção de uma forma mais ágil possível é é extremamente importante né é e tem esse aqui também que você tá sacando né é esse treino eu treino com esse treino eu treino com o professor Léo Conrado que é o professor responsável pela escolinha de tênis né cadeias na quadra é e aí ele tá ele tá ensinando né tá me treinando a treinar saque né mas pra sacar você tem esse equipamento ou ele só tá te mostrando onde você vai acertar a bolinha não isso aqui é uma é uma uma ferramentazinha que tem uma bolinha e aí você ele ele você você bate na bolinha mais ou menos na altura que você tem que sacar então o interessante é que você tem que a gente chama de spin né você tem que pegar a bola meio raspando assim né então ele te dá só uma uma percepção do movimento que você tem que fazer na hora do tênis mesmo você joga a bolinha pra cima é não tem essa ajuda né não 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 aqui é numa quadra de squash né isso aí eu fui experimentar uma squash que é também muito legal eu tive que parar por causa da da covid e infelizmente eu acho que talvez eu só volte depois que tudo tiver passado o professor André então poxa é muito legal é muito legal eu joguei muito pro Sandro também é a gente se divertia muito porque ele é muito competitivo e era muito legal que a gente ficava lá brincando muito legal também o squash também é um esporte bem legal e me conta um pouco sobre isso aqui ó é esse aí então esse cara ele que naquela história que eu falei lá do da Olimpíada é acabou coincidindo de no mesmo tempo de eu de eu ter pedido né lá começar a fazer aula eu encontrei com ele lá na no centro paralímpico eu não sabia eu sabia quem ele era ele e por coincidência ele era o mentor da onde eu ia fazer aula que eu ia começar a fazer aula e acabei conhecendo o Zé Carlos esse pra pra quem não sabe pra quem entrou agora esse é o Zé Carlos Moraes ele trouxe o tênis carreira de roda pro Brasil na década de 90 infelizmente ele veio a falecer agora em junho de 2020 e eu e eu assumiu a coordenação do projeto dele do professor Sérgio Alves que é um projeto chamado projeto Cadeiras na Quadra e ele é uma pessoa fabulosa uma pessoa fantástica super campeão disputou Olimpíada disputou Paralimpíada escritor médico enfim todo mundo que conheceu o Zé Carlos se apaixonou pelo Zé Carlos e é apaixonado pelo Zé Carlos até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele enfim estou de certa forma me esforçando para tentar dar continuidade ao projeto dele entendeu então e do processo Sérgio está sendo difícil mas está sendo muito legal assim a gente está com dois a gente tem dois núcleos um no Marina barra clube e outro no Léo Conrado Tim que é o professor responsável no Léo Conrado Tim é aqui na região oceânica então nós temos com o professor Léo Conrado e o professor Gabriel Mascarens que são os professores da escolinha no Marina nós temos o professor Jonathan e aqui no Niterói para quem quiser as aulas de tênis são gratuitas em tênis de pedra de roda elas são gratuitas e acontecem às terças e quintas de duas às quatro nas quadras lá do professor Léo depois quem quiser me procura no Instagram a Renata também tem contato a gente pode passar o endereço me procura tranquilamente e no Marina Barra as aulas são de umas três às segundas e sextas nós damos raquete cadeira toda a inclusão todo o apoio aula tudo gratuito é um projeto fabuloso é um projeto de inclusão é um projeto que não tem nenhum tipo de discriminação social seja financeira seja qualquer outro tipo de discriminação então todos podem participar e já fizemos grandes cidadãos isso é o mais importante pessoas que já estão na faculdade pessoas que se formaram começaram na escolinha e hoje são exemplos aí para toda toda essa sociedade e é um projeto realmente muito legal um projeto que vale a pena ter conhecimento e obviamente que quem tiver interesse em nos ajudar a gente também precisa muito da ajuda das pessoas mas é é fabuloso esse cara aí é fabuloso e ele me deu a grande honra ele primeiro foi o responsável por eu ter feito a exposição no Aquarri um sonho que eu jamais imaginaria de ter realizado e segundo ele me deu a grande honra de ser fotógrafo da capa do livro dele Roda Viva que é obviamente que é uma recomendação uma leitura extraordinária que mostra o ser humano que ele era a pessoa que ele sempre foi o que ele representou para a sociedade o que ele representou para os deficientes físicos pela luta em batalha o cara era sensacional então conta toda a trajetória dele desde que ele sofreu o assalto até toda a luta dele para favor dos deficientes físicos toda a trajetória dele de esportista ele era uma pessoa fantástica faz muita falta aí para a gente o nosso querido Zé Carlos é e com certeza assim na sua vida foi muito importante tanto na parte da fotografia quanto do tênis então você tem muita história aí com ele e olha só Fábio eu nas últimas três lives eu não caí mas normalmente em uma hora eles fecham a live só que nas outras vezes não fecharam então faltam dois minutinhos eu acho que não vai cair mas eu queria que você contasse um pouco sobre essa essa imagem então essa imagem ela é representativa demais porque ela representa muito aquilo que eu tinha falado de amizade com relação a a tudo que acontece na nossa vida eu acho que sem essa integração que o esporte faz entre as pessoas e as pessoas eu acho que elas têm que se amar mais elas têm que procurar ser mais bondosas umas com as outras procurar respeitar mais as outras pessoas não precisa ter ser rico ou pobre preto ou branco enfim qualquer tipo de classe qualquer tipo de coisa que hoje tem esse monte de mimimi mas sim ter isso ter essa responsabilidade com o outro com o outro ser humano de tratar bem de abraçar apesar de hoje a gente não está podendo muito abraçar mas de ter e isso representa muito assim é uma foto que saiu até eu acho que na federação essa foto saiu e foi tão importante porque essa quadra é a quadra do centro paralímpico e o Zé Carlos ele era tão generoso que eu estava começando a jogar tênis e ele me chamou a jogar para fazer dupla com ele e a gente se eu não me engano foi vice-campeão ou então perdeu enfim não importa mas cara você imagina eu jogando com o mito do tênis o cara do tênis mal começando eu tremi igual o vara verde para jogar com e começando estava com o cotovelo machucado e ele super generoso toda bola que eu errava ele não sempre cara eu aprendi muito com ele foi muito 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 legal essa experiência de jogar imagina jogar num centro paralímpico com o José Carlos Moraes o cara que trouxe o tênis de cadeira de roda no Brasil olha a responsabilidade muito legal muito legal é muito representativa essa foto também que bom então que que marcaram e que você tem essa foto como um dia inesquecível com ele sim sim também ele não foi por covid né não 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 tá e bom vou tirar aqui das imagens eu acho que talvez não venha cair então se você puder compartilhar quais são alguns dos campeonatos e torneios que tem se eu puder lembrar dos nomes é normalmente aqui no Brasil nós temos os torneios da Federação Internacional de Tênis que são torneios ITF né a classificação da ITF ela é colocada em um, dois, três aí dependendo da quantidade de dinheiro que quer premiação alguma coisa assim mas nós temos os acho que os mais importantes nós temos o Berlândia temos o de Minas Gerais do professor Abutija Brasília tá tendo também o Guga né o Guga faz um torneio pra cadeirantes normalmente acho que é final de outubro ou final de novembro mas o calendário esse ano eu acho que não vai ter muito torneio não né a Federação ela tá divulgando alguns torneios mas é é mais específico pra manter os atletas que provavelmente vão pra Olimpíada em ritmo de jogo né mas eu não sei se torneio ITF eu tomei por fora também vai ter esse ano mas basicamente se eu não esqueci de alguns importantes devo ter esquecido obviamente tem um de São Paulo no Esferia tem várias várias vários torneios legais a gente tem um calendário aí que deve ter uns oito, nove torneios importantes por ano Muito bem então Fábio quero poder te agradecer aí não sei se você quer compreender aliás deixa eu te fazer uma pergunta então qual que é a sua meta com relação ao seu trabalho em Niterói no estado do Rio de Janeiro qual é a sua meta? Então aí hoje em dia né por tudo que aconteceu né sem ser repetitivo mas obviamente a gente passou por uma pandemia é eu acabei engordando perdi muito muita massa muscular é acabei piorando bastante assim tronco enfim minha parte física piorou bastante então hoje em dia eu trabalho com uma pessoa chamada Elaine Justino que faz uma coisa diferenciada totalmente diferente do Sandro que era mais voltado com musculação ela faz uma coisa chamada FP que é padrão funcional e é bem legal porque ela trabalha linhas e trilhas e faz movimentos cruzados é uma coisa que eu não sei explicar direito mas é totalmente você que gosta de coisas diferentes depois eu vou te dar o Instagram dela que você vai gostar de fazer é muito legal assim e e assim eu já ganhei já ganhei assim uns 50% do que eu teoricamente né estava esquecido né que fala assim eu acabei eu acho que eu comentei com você eu tentei eu tentei ir para a categoria eu tentei ir para a categoria quad né porque minha lesão ela é alta essa é 7 e ela estaria enquadrada na categoria quad que seria a categoria que eu seria mais competitivo minha meta na verdade assim hoje em dia com essa história toda a gente acabou baixando um pouco a bola da motivação né então a gente não sabe eu estou procurando me motivar enfim jogando e fazendo comprei uma handbike agora a gente pode pedalar junto com a handbike então vai para Niterói e a gente pedala aí enfim eu me motivo eu sempre procuro uma motivação para estar sempre em atividade então tenho todo o apoio da Flávia da minha esposa então ela também sempre me acompanha nas minhas loucuras ou nas minhas das coisas que eu quero fazer e é a princípio agora o meu objetivo principal é me manter bem fisicamente saudável entendeu e e para talvez 2021 2022 aí sim voltar a competir tentar voltar a competir em alta em alta performance não é na minha idade não dá mas tentar voltar a competir porque eu só tomo pau neste torneio ah mas o importante é participar né eu estava até vendo hoje uma moça que demorou várias horas para acabar o Ironman e ela conseguiu ela foi a última mas ela conseguiu ela ficou feliz então o importante é participar e o legal de tudo assim independente né obviamente que eu estou falando por exemplo tem vários amigos que passaram por aqui que não dá para ficar vendo né mas eu vi o Augusto eu vi o André Samuel meus amigos da escolinha o Gabriel os professores todos os amigos que eu tive a oportunidade de fazer no tênis caderno de roda então assim poxa é fantástico tem o Cristiano Brito acho que entrou por aqui enfim eu vi alguns que entraram por aqui e são pessoas que eu admiro muito que eu aprendi muito aprendi muito viu Renata com esse pessoal como a gente comentou ali eu não não tinha esse contato diretamente com as pessoas deficientes apesar de eu ser um deficiente eu não tinha nunca tive e a partir do tênis caderno de roda eu passei a ter o contato realmente com ele saber da dificuldade saber o quanto eles lidam com as adaptações do dia a dia e o quanto eles são felizes igual a qualquer outra qualquer outra pessoa eu não consigo eu as vezes olho pra eles e eu me incluo olho pro Augusto olho pro Bruno McKay não sei tem tantos amigos que eu gosto tanto e são pessoas que estão tão incluídas tão adaptadas que eu não consigo perceber diferença você passa a não perceber diferença entendeu então é tão legal eles fazem tudo sozinhos os caras são fantásticos são fabulosos e isso é o que é o que leva da vida entendeu essa adaptação e essas pessoas quererem sempre tá ali simplesmente vivem e são felizes o que muita gente acha que não pode ser né eu tava até outro dia ouvindo uma entrevista de um deficiente na Fátima Bernard ele fala não que as pessoas me encontram no bar e poxa parabéns você tá no bar bebendo show com os amigos mas como assim cara porra qual o problema disso é eu até claro que eu não posso nem comparar mas eu sofri um acidente com 19 anos onde eu fiquei com colar cervical durante 5 meses e eu fui pra praia com colar cervical e a noite eu fui na festa e aí cheguei na festa e o pessoal nossa eu te vi na praia não sei o que é um negócio que chama atenção né e tipo era só um colar cervical mas como é que você tá aqui na festa eu posso dançar mesmo com esse colar cervical igual vocês né e assim é bom essa oportunidade porque talvez as pessoas vão assistir isso fica no seu Instagram é falar que assim cara seja um deficiente ou cadeirante ou qualquer pessoa ela tem as mesmas dificuldades as limitações obviamente que um pouco mais um pouco menos mas são naturalmente pessoas iguais as outras eu acho que não pode haver essa diferenciação o que tem que haver é acessibilidade pra essas pessoas poderem exercer o seu direito de ir e viver isso tem que haver beleza é um diferencial não sei se é é uma obrigação não sei se é cada um faz a sua mas isso tem que haver a partir do momento que você pode ir a um teatro um cinema a um jogo de futebol com total acessibilidade você passa a ser igual ao outro e as pessoas não podem te ver assim então isso que a gente tem que lutar entendeu essa coisa das pessoas verem o deficiente como um meio entre astros um coitadinho entendeu isso ainda é muito ruim mas enfim isso é uma longa batalha mas quero te dar os parabéns aí por ter sofreu um acidente tão jovem ainda com 19 anos e conseguiu toda essa história que você veio compartilhar aí com a gente com essas duas frentes então quero te dar os parabéns e te agradecer vamos tirar uma fotinho aqui ó antes de terminar ó um, dois, três e já então super obrigada não sei se você quer complementar com mais alguma coisa pra finalizar não, não eu acho que só te agradecer o convite né espero vamos ver se a gente combina de lá no Marina pra você dar uma olhada no grupo de lá eu acho que o grupo de lá também é muito legal de você experimentar um pouquinho e te convidar quando você quiser pra gente mergulhar quando você tiver coragem é, vamos lá no Marina super obrigada então e a gente tem muito contato super obrigada tá bom tchau, tudo de bom obrigado tchau, tchau gente obrigado aí pela participação tchau, obrigado a todos